Fala rapaziada, Velozinha aqui trazendo mais um vídeo pra você pra mostrar um pouco do X52 Professional Rotas Que é um joystick distribuído pela Logitech E a Logitech mandou um controle desse pra gente brincar aqui E a gente fuçando, a gente já descobriu mais algumas coisas que podem ser muito úteis pra você que tem o controle Então se você quiser saber que coisas são essas, vem comigo, vamos lá Bom pessoal, o vídeo não se trata de um review, a gente não vai falar de todos os detalhes que envolvem esse controle A gente até pode fazer um outro vídeo falando um pouco sobre os recursos que esse controle oferece Mas talvez o mais interessante de todos é esse carinha aqui, sob o meu ponto de vista é esse carinha aqui Ele tem uma série de funções aqui, pra você utilizar você precisa fazer alguns procedimentos Porque do contrário, você não consegue ter interação com essas variáveis aqui que você encontra no seu piloto automático e no pedestal Aqui no caso com 12, nave 2, a gente vai girando aqui, esse controle aqui E aí a gente vai girando, a gente vai tendo acesso a uma série de variáveis, de informações importantes que a gente utiliza muito durante o voo Transponder, ADF, com 1, com 2, nave 1, nave 2, como que funciona isso? Pra você ter acesso a isso aqui, não basta simplesmente você vir aqui, conectar o controle, abrir o simulador de voo Você precisa fazer a instalação de algumas coisas, pra que você tenha acesso a esse menu Daí o fato de eu estar fazendo o tutorial, porque isso não consta em lugar nenhum Isso não existe, não existe orientação, não existe instrução pra isso E o que se encontra no manual é muito vago A gente vai fazer o sistema funcionar no seu controle da seguinte forma, vamos lá Bom, aqui no site, o que me chama a atenção é que, mesmo que você clique aqui em suporte Depois você vai aqui pra ver todos os downloads Você não vai ter acesso ao programa que você precisa utilizar E aqui ó, ele vai abrir essa tela E por mais que você venha aqui e baixe o driver, tá? É, mais recente, para o teu sistema operacional Ele não vai habilitar Lembrando que existe driver 64 bits e 32 bits, tá? Ele não vai habilitar Se você for olhando um por um aqui, foi o que eu fiz Mas você não vai chegar a lugar nenhum, tá? E aí o que acontece? Fazendo uma pesquisa, eu cheguei a um outro aplicativo Que você utiliza pra conectar os painéis da Logitech Eu não digo esse aqui, tá? E uma vez instalando isso aí, aí você consegue No momento em que você abre o simulador de voo E você seleciona uma aeronave Você consegue ter acesso ao que tá nesse monitorzinho aqui E consegue modificar Então o arquivo que você precisa, tá? Primeiro você precisa baixar esse aqui, tá? Que é o arquivo que vai possibilitar, inclusive Que você tenha acesso a essa interface aqui Onde você consegue configurar, inclusive Coisas importantes no seu controle Em definitivo, isso aqui acaba sendo interessante Pra você verificar como está calibrado o seu controle Eu não recomendo que você faça ajuste por aqui, beleza? Todavia, este é o aplicativo que você precisa baixar Vamos fechar ele aqui Qual seria o outro aplicativo? Vou te mostrar onde você tem que baixar isso Então, acredite vocês Não tem absolutamente nada a ver com o controle Você tá vendo o Flight Multi Panel Que é um piloto automático da Logitech Todavia, ele também utiliza esse mesmo programa Esse mesmo aplicativo que você precisa instalar Pra quê? Pra transferir pra ele O LCD dele As informações que você quer que sejam transferidas pra cá O display do teu X52 E aí quando você clica aqui, ó Em todos os downloads A primeira coisa que aparece aqui, ó É ele O nome dele é MSFS Underline Plugin Underline X64 Underline Software Você instalando esse carinha aqui Junto com esse outro carinha aqui Ou seja, você vai ter então a função habilitada no seu controle Então não basta simplesmente você vir aqui, tá? Na página de suporte em downloads E baixar esse único arquivo Que essa função não vai funcionar Você tem, acredite ou não Vir aqui na tela de suporte e downloads Do painel múltiplo de voo E baixar também esse plugin Esse que é o pulo do gato Então são dois arquivos Pra você ser feliz E utilizar no seu MFD As funções do seu piloto automático Algumas, nem todas Mas já é alguma coisa O interessante aqui é o seguinte, tá? Vale mencionar isso Porque acaba sendo a informação Que depois você vai procurar E vai encontrar também Aqui você vai mudando Pro item que você gostaria de modificar Aqui, ó Quando você encontra Você muda entre os itens que estão na tela Tá vendo? A setinha passa de um lado A setinha passa do outro Quando você quer modificar O que você faz? Você clica E aparece em duas setinhas Tá vendo, ó? E aí você consegue fazer a alteração Terminou? Clica uma vez Mudei pro VOR Cliquei uma vez Agora eu consigo mudar Tá vendo, ó? Terminou de mexer Clica uma vez Acabou Ó, até virar uma setinha só Duas setinhas Você tá modificando Uma setinha Você tá mudando Entre os itens da tela Tá? Apresentados Então vamos usar o produto Com todos os recursos Que ele oferece Fazendo uma interação rápida Aqui, ó Com o HDG Tá vendo? Consigo interação com os rádios, ó Consigo interação com os rádios Consigo interação com nave 1 e nave 2 Aí eu teria que mudar aqui Pra você ver, ó Olha aí Mudando a referência de navegação Consigo mudar Consigo passar de ativa Pra stand-by também Bom, pessoal Acaba sendo uma função Que eu particularmente achei interessante Se você conhece alguém Que tem um X52 E qualquer outro Que tem um display Como esse aqui O caminho é o mesmo Vou deixar o link Na descrição Pra você poder baixar E testar aí E se você conseguir Volta aí E diz pra mim Como é que ficou Pra gente saber Se deu certo Beleza? Então é isso Vou ficando por aqui Não esqueça de deixar o seu like Pra ajudar na divulgação E fortalecer a conexão Fiquem todos com Deus Um grande abraço Até o próximo vídeo E até o próximo vídeo